Ah, muito legal, né? Olha, e logo mais o Jornal Nacional vai mostrar como uma criança numa situação muito vulnerável conseguiu vencer o destino com a ajuda de uma corrente do bem. É uma história de esperança e cuidado nesses tempos tão difíceis de pandemia. O JTN começa às oito e meia. Uma boa noite pra você, um ótimo domingo. A CIDADE NO BRASIL RBS Notícias, oferecimento Banrisul Digital. Os principais serviços para você resolver tudo sem sair de casa.